Pessoal, isto aqui supostamente era para o cenário. Vocês gostam? Acham que eu meti isto no cenário? Assim, tipo, me atrás de mim. BAM! Foi uma amiga minha que me deu. Que ainda havia a patrocinar o canal. Mas já, olha aqui, tem um arco-íris. Cores e luz. Isto não está direito. Ok, ok, agora parece-me bem. Só diminuir aqui um bocadinho o tamanho. Aham! Olá pessoal, eu sou o Macro e sejam bem-nos a um novo vídeo aqui no canal. E já não trazia há algum tempo. Já voltava a deixar-vos sem conteúdo. É verdade. Eu sou um m****. É, eu podia ter metido o cabelo para dentro do gorro, não é? Que é para isto não estar a vir para cima dos olhos. Com licença, peraí. Só mais um bocadinho. Parece um bandido assim, olha lá. Vocês estão a ver? E eu? É pessoal, eu decidi meter o cabelo agora dentro... Meter o cabelo dentro do gorro, para dentro do gorro. Que é para não estar a tapar a vista. Devo estar a ver bem. E para não se fazer impressão, o cabelo está sempre a vir para a m**** dos olhos. É que é assim, eu vou explicar. Eu estou a deixar... Epá, não me interessa. Vamos começar com o vídeo que é para isso que vocês aqui estão, não é? Eu sei que eu fico um bocado estranho com isto na cabeça. Eu sei, eu pareço tipo... Uma banana. Uma banana gorda. Tipo deficiente. Desfamada. Bem, se seres de novo aqui no canal, não te esqueças então de te inscreveres aqui em baixo. Tens o botão de subscrever. É um botão assim vermelho lá em baixo. Faz sabor. E também porque não, né? Porque não? Já que estamos aqui numa de dar. É quase Natal. Estamos no final do ano, não é? Deixem o vosso like. Compartilhem o vídeo e... Sigam-me no Instagram. Também está na descrição o link. Acho que é tudo. É tudo. Oi, pessoal. Trago-vos aqui um quadro novo aqui no canal. Porque eu estou aqui a gerar vários conteúdos. É por isso que eu também não trago vídeos há algum tempo. Porque eu estou a trabalhar em coisas novas que vão sair para agora. Vocês fiquem atentos. Vai haver mais regularidade de vídeos. E vai haver coisas novas que eu espero que vocês gostem. Mesmo coisas tipo... Bem. E hoje estamos então aqui, como eu vos estava a dizer, para um quadro novo aqui no canal. Que vai se chamar... Que vai se chamar Discoisas? Parece o nome acabado de inventar, mas não é. Vejam que até tem uma intro agora. Oh, Macro Discoisas. Oh, Macro Discoisas. Oh, Macro Discoisas. Depois de hoje nós vamos ter... O seguinte tema. O fim do ano. 2019. O que é que foi 2019? O que é que aconteceu este ano? Para quem esteve a dormir, então, eu vou dizer as coisas mais interessantes que aconteceram em 2019. Que é para não se repetirem no próximo ano. Ninguém quer um 2019 parte 2, não é? Ahem. Ahem. Para começar, o que é que há a dizer? Que... 2019... Foi um ano depois de 2018, não é? É assim, senhora. E o que é que aconteceu de histórico este ano? Ora bem. Este ano histórico... Que eu me lembro e que esteja aqui escrito... No guião... Não há nada. Quer dizer... Bolsonaro foi presidente, não é? Olha bem. Mas pelo menos há outras ocasiões históricas que fazem anos precisamente em 2019. Não. Não quero dizer que não faça anos nos outros anos também. Mas em 2019 fazem assim um ano bonito, redondo. Por exemplo. O Tratado de Versalhes. Faz 100 anos. Este ano. Fecha anos. Também fez 90 anos. Isto agora vai 10 em 10. Ok, pessoal? E podem ir pesquisar que está tudo certo. Eu juro-vos que está tudo certo. Eu fiz uma pesquisa intensa. Este ano também faz 90 anos que o crash da Bolsa de Nova Iorque aconteceu. Faz 80 anos do início da Segunda Guerra. Eu ia dizer a primeira. Faz 70 anos da Revolução Comunista da China. Faz 100 anos da Revolução Cubana. Faz 50 anos que o homem foi à lua. Gandaluizar-me-se. Um pequeno prazo para o homem... Como é que era o resto da frase? Pronto. É só um passo pequeno para o homem. Faz também 40 anos da Revolução Islâmica no Irã. Irã é um país. Não é Irão. Irã. Irã. Faz 30 anos da queda do muro de Berlim. Faz 20 anos desde que o macro saiu do útero. Ah, útero. Faz 20 anos desde que o macro saiu do útero também. E faz 10 anos de Minecraft nos PCs das Pessoas. Ah pois, Minecraft faz 10 anos. Já estamos velhos, pessoal. Agora já ninguém joga Minecraft, não é? Agora é Fortnite e... Tá certo. As pessoas fartaram-se de cubos. Ok, mas também... 2019 não foi só aniversários de coisas históricas importantes, não. Porquê? Porque também existem coisas como cinema. Cinema. Vocês foram ao cinema este ano? Foram muitas? Tá bom. Tivemos o live-action do Rei Leão, obviamente. 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 Tivemos o live-action do Rei Leão. Tivemos também o fim de uma... O fim nada. O fim da parte 4 de uma das maiores sagas do cinema na atualidade. Vingadores, né? Onde morreu o Capitão América. E também tivemos agora mais recentemente outro filme do... Eu não posso estar a dizer sempre as negras porque eu estou farto de pôr os bipipo lá na editora. Mas se a f***... Também tivemos agora no final do ano o Joker. O filme do Joker com o Joaquim Del Fénix. Do c***. É... Não tenho outras palavras para descrever isto. Do c*** mesmo. E aí está a prova que as pessoas papam filmes de tudo. Até filmes de psicopatas vestidos de palhaço. É. Estou a brincar. Isto é uma sátira, pessoal. Vá lá. Riam-se. Música. Agora vamos falar de música. Música. Ora bem. Nós música tivemos este ano... Tivemos assim alguns hits bacanas. Tivemos... Pelo menos duas novas músicas da Maria Leal. Música. 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 Ah, como é que eu me ia esquecer disto? Portugal, pois Portugal, no outro ano, houve ano 2017, né? Portugal ganhou o festival da canção, no ano seguinte ficou em último e este ano nem sequer fomos porque o Conan Osiris partiu o telemóvel e... Que **** a todos! Mas quem é que disse que a música portuguesa também não está assim no seu auge? A música portuguesa está no auge agora. Porque agora nós temos novos artistas, novos cantores, nós temos os youtubers. Este ano foi uma data de youtubers a lançar música. Só o vegetariano, quer dizer, ele já não é vegetariano, nem? Só o Ant, ele lançou umas três, nem? Já, acho que sim. Eu não sei, depois vão ver, confirmem por mim, porque vai me apetender. Pronto, a música é uma questão de gosto, não é? E cada um gosta daquilo que gosta. E... Mas ainda bem que os youtubers estão agora assim numa de fazer músicas. Porquê? Porque eu ainda estou à espera de ver uma boys band criada pelo Ant, pelo Dark dos Frangos, pelo Pi e pelo Rico que zão fazer. Ia ser a nova One Direction português. Eu ia assistir. Ia lá com uma t-shirt a dizer rico e depois tipo escrito na barriga a fazer. Só estou... Olha, só estou a dizer, pessoal... Olha, é só uma ideia, pessoal. Se vocês estiverem a ver isto, eu sei que vocês youtubers grandes devem estar a ver o meu canal. Façam uma boys band. O que é que eu tenho mais aqui? Ah, falando do YouTube, vamos agora falar sobre o estado do YouTube no geral. Primeiramente vamos falar sobre uma guerra que aconteceu no início deste ano. Eu não percebi muito bem, mas pelo que me explicaram, foi um sueco contra uma data de manhãs. Eu não sei quem ganhou, mas esta guerra pelos dias passou-se no YouTube e várias lives em direto. Eu espero que o sueco esteja bem. How do you go, brother? Meu nome is Peter, pá! Isto foi a minha imitação do sueco. Caso não tenham entendido, eu estava a falar do PewDiePie e do T-Series. Eu chamei manhãs. Eu fui racista agora, não fui. Eu peço desculpa. Eu peço desculpa. Eu vou cancelar o meu canal. Eu vou pagar. Logo depois de acabar este vídeo. Continuando. Basicamente temos o YouTube português ultimamente e o YouTube no geral. Na merda. Porquê? Porque primeiro que o artigo 13 foi aquela polémica toda que foi, que agora não estou para aqui para explicar, porque nem eu percebi muito bem. Mas agora, ainda por cima, agora temos... O YouTube dá menos dinheiro ao pessoal e ele não... Olha, a mim nunca me deu um tostão. Ah, viste o YouTube? Forreta. Portanto, pessoal, deem o view, deem e partilhem que é para eu começar a ganhar guito, não é? Era engraçado. E agora ainda complica mais o resto dos outros YouTubers. Porquê? Porque eles estavam todos a fazer patrocínios a sites de apostas e agora vieram com uma que, ah e tal, lembrámos-nos que isto aqui é ilegal e vocês não podem estar a fazer isto. Agora foda-me. Porquê? Porque era patrocínio, estava a dar dinheiro aos YouTubers e agora se eles fizerem dinheiro só pode ser com patrocínios com a Prozis e com marcas de vibradores e o caraças. Olha, não está nas regras que não podes ter, tipo, patrocínio de uma sex shop qualquer. Até acho que era engraçado e inovador para o YouTube português. Já viram o quão engraçado era no início dos vídeos alguns YouTubers começarem com Pessoal, e se vocês quiserem um dildo ou um vibrador novo, cliquem já no link que está na descrição e usem o meu código de esconde de MECROPUNHETA. Eu peço desculpa. Eu ando a fazer umas piadas muito más. Eu peço desculpa, pessoal. Mas é que é assim, hoje também já não gravava algum tempo, tem de dar-me essa desculpa, né? Mais coisas que aconteceram no YouTube português, pois, como é que nós não podemos esquecer da grande polémica que houve da Team Strada, em que o Strada foi preso por pedofilia. Ah, ele não foi preso? Ainda? Notícias erradas, então? Parece que ainda não... Mas ele está a monte, ele está a fugir, está em casa. Então quem é que foi preso? Mas pronto, basicamente o polémica com o Strada, não podemos esquecer dela, que eu não vou falar porque ele ainda me vai ameaçar. Dá-me uma cabeçada por áudios. Pessoal, se eu mandar um áudio, eu juro, eu filme para vocês ouvirem e tipo, já. E a melhor coisa que se calhar aconteceu este ano, também foi no YouTube, né? E estou a falar, sim, da música de Castelo Branco. Acho que vai ser um novo hit de português e... Eu fiquei sem palavras quando vi aqui o... E até agora... Ainda não sei expressar-me por palavras. Ok, pessoal, eu sei que este vídeo foi um bocadinho estúpido, foi um bocadinho à toa, mas acho que este tipo de vídeo tem piada e se vocês gostaram, deixem o vosso like, compartilhem se quiserem mais. Vou tentar trazer o máximo de vídeos possíveis a partir de agora, mesmo tipo... Porque eu estava só ainda a começar, tipo, a formar as coisas, a consolidar o meu tempo, o meu trabalho. O meu trabalho eu não estou a trabalhar, pronto. O meu trabalho eu estou a falar de YouTube e de outros projetos como curtas e paródias. Vocês fiquem atentos, pessoal, fiquem atentos porque vai aparecer coisas muito interessantes, ok? Mas para isso vocês também têm de partilhar, não é? Poxa boa, mano, poxa boa. Estou a partir, tipo, 15 likes. Portanto, pessoal, acham que hoje nós conseguimos chegar, tipo, sei lá, hoje... Vou dizer aqui um número maluco. 16 likes. Sou capaz de ultrapassar isso? Se ultrapassarem isso eu trago o próximo vídeo já amanhã. E eu não sei quando é que este vídeo vai sair. Mas se tiver 16 likes no dia em que eu saia, amanhã já tem um vídeo novo. Juro. Juro. Mas é, pessoal, este foi o Diz Coisas, o Macro Diz Coisas. Espero que vocês tenham gostado deste quadro novo. Eu gostei de o fazer, eu gostei de falar sobre o 2019. E eu lembrei-me deste conteúdo porque estamos quase em 2020, não é? Final do ano, portanto... Pessoal, feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Boas prendinhas. E vemos no próximo vídeo, pessoal. E até lá. Não tomem drogas. E até lá.